O general chegou, acabou o carro, o general chegou, o general chegou Ai mano, oxe o caminhão é ali mano, porra que não é que o branquinho trouxe o caminhão mesmo mano Tá ligado é mano, ai mano essa tosse tá foda tio Depois vou falar com Dona Maria, tá ligado mano, ela sempre fortalece aí nas rezas dela mano Mas tem hora que começa a atacar mano, tá foda Eu acho que o branquinho mano, tá lá no escadarão mano, ou eu vou lá, tá ligado Hoje parece que meu irmão recebe alta né mano Ai vamos lá tio, pegar ele né Calma ai mano, eu esqueço onde é a ponte zona mano, é aqui mano A última vez que eu desci por ali mano, eu quase me fodi né mano Caralho mano, meu escorregão, minha chinela deu mano Ai, deixa eu p... Caralho, ainda não fiquei sa... mano, eu tô só esperando o meu irmão sair do hospital Pra perguntar aquela historinha lá que o Leozinho me falou, tá ligado mano Que o meu irmão tentou pegar ele mano, deixa eu só tirar minha vaniana aqui Pra subir isso aqui mano, aí mano Caralho mano, toda vez eu tenho que tirar minha chinela mano, pra subir aqui mano Na moral, eu tenho que cravar minha unha, tá ligado, na terra, pra subir mano Caralho, porque esse prego aqui eu vou colocar um parafuso mano Vou colocar um parafuso no lugar desse prego aqui, na moral mesmo Caralho mano Caralho, peraí, antes de falar com o Branquinho mano, tem um papo reto aqui pra falar com vocês, tá ligado Vocês mesmo, você aí do outro lado da tela aí mano Vocês ficaram assim, ah, mata teu irmão já Teu irmão é muito chato, mata teu irmão Tá vendo aí mano, isso aqui é culpa de vocês aí mano Que ficou desejando um mal pra ele Aí aconteceu isso, tá ligado mano Caralho, minha irmã, minha família aí Vocês tão te tirando mesmo mano Tipo, é um fonte, um porra Ah, meu pai me abandonou, minha mãe se foi né mano Um leozinho teve que meter o pé mano O que que sobrou foi meu irmão mano Ô, levanta a mão porra Qual foi mano, sou eu aqui ó, dá uma cheirada ó Eita porra, não, 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 qual foi mano, foi de culpa, desculpa aí E aí mano, caralho, gostei dessa blusa aí aí mano Ah, naquele pique, aquele é tua né É, tá ligado né mano, sendo que a minha é camuflete Já vi é preta né mano, sou preto É mesmo, parece que ela tá sem blusa né mano E qual foi mano Oxe, qual foi mano Mostre o shortinho aí, tudo certo Pega um fuzil pra tu ali mano, que hoje é dia de papista Qual foi mano, até fazer o que, conta aí mano Vamos buscar teu irmão Buscar um irmão mano É, isso aí mesmo mano, vai buscar teu irmão, tá ligado Porra, pode pá mano Mas ele já fez a, ele, como é mano A cirurgia, mano, ele já fez a cirurgia já Já mano, tá tudo perfeito, deu tudo certo, tá ligado né mano Ah, pode pá mano, então vamos lá mano Deixa eu, onde tem uma arma aqui mano Ali ó, aqui, aqui atrás, aqui ó Aqui ó Pega aí ó Ah, beleza, pera aí então mano Aí mano, essa daqui tá, caralho É com 45 né mano Vou dar um testezinho aí pra ver Eu? É, pode ser eu e tu mano Vai, vai, vai Ah, tá, bora Ali no chão ali mano, na terra ali ó Isso aí caralho Só, ah, só assim mano Só furando ali mano Caralho mano, gostei dessa daqui mano, estilosa né mano Caralho, é o tamborzão mano, é o tamborzão mano Caralho, o tamborzão que caiu da tua aí mano Do reload aí né E aí mano, vamo lá Vamo que vá mano Pode pá então mano Mas pera aí, mas você quer pegar ele Então tu precisa ir na tua aí que eu vou na minha né É, vai na hora de estira lá então Valeu É, é o que mano É mano, vamos Caralho mano, calma Caralho Ô, mas essa moto aí não é do bigodinho não mano Bigodinho, meu peru rapaz, é minha Bom, não mano, pera aí, pera aí então mano Espera aí Ô, mano, essa moto aí do bigodinho que eu tô ligado hein mano E é dele o que? Aceita ou não aceita Não, vão ter que disputar isso aí no X1 mano Aceita ou não aceita um duelo de tiro mano Aceito mano Agora um duelo de tiro sem morrer hein Ah, aí é difícil né Ah, até desmaiar Ah, até desmaiar Quem desmaiar primeiro perde E quem tomar o tiro na cabeça primeiro Não, na cabeça não vale não mano Ó, quem der tiro na cabeça perde tá Ah, mas a pessoa vai tá morta Aí o que morreu ganhou mano a moto Ah, então já é Beleza, então beleza Vamos lá no hospital mano Aí rapaziada, você que tá assistindo o vídeo mano Deixa aí nos comentários aí mano Falando aí se vocês querem ver esse 1x1 aí mano Então faz assim ó Já faz o duelo dos caras mano Deixa assim uns comentários assim Eu vou saber se vocês querem ver esse 1x1 aí mano Que a gente vai fazer tá ligado Que o bigodinho fala que é dele Aí depois o branquinho fala que é dele E eu falo que é minha Mas eu tô suave tá ligado mano Eu tô suave aqui né Porque não quero entrar nessa treta não tio É um juízo mano E os caras ficam nessa tá ligado Então vamos resolver isso aí de uma vez por todas né mano Ó lá, ó lá Caralho, ó lá Olha mano De elegância mano Deixa eu ver se eu sei também É, muito não né mano Fira só assim ó Só chamar aqui assim mano É, mano Calma aí Ah mano, peguei errado Vou por aqui mesmo Pela frente aqui mano Não esquece não Deixa aí nos comentários aí mano Pra gente saber Aqui ó Ih caralho mano Ih caralho mano Vou entrar não Cadê o... Vou deixar essa moto aqui assim, mano. Caralho, cadê o branquinho, mano? Eu vou esconder essa arma aqui. Ei, João, ei, João. Fala aí, mano. Caralho, tá cheio de polícia, mano. Tô te vendo aqui, mano. Vem aqui, aqui, é um doutor, mano. Caralho, eu entrei e voltei de ré, mano. Nossa, mano. Vamos esperar aqueles polícia entrarem, mano. Vamos entrar aqui, ó. Caralho, o fuzil tá pesado, tá nas minhas costas, mano. Nossa, vem aqui com a moto, vem aqui com a moto, mano. Aqui, ó. Nossa, eu vou subir aqui assim, mano. Eu vou esperar eles entrarem, tá ligado? Uai, mano, será que eles vão pegar meu irmão, mano? Uai, acho que sim, né, mano. Eita, porra, viva aí, João. Ah, ai, mano. Espera aí. Ai, caralho, mano. Eita, porra, né? Tá bem, tá bem, mano? Tô, mano, caralho. Sobe, sobe, mano. Havaiana, mano. Mano, ai, vai, ela foi foda, mano. Feita não, hein? Caralho, mano. Vamos esperar aqui, né, mano? Os caras metem o pé dali, né, mano? Espera que eu vou pôr a mira aqui no meu fuzil aqui, mano. Bota aí, bota aí, mano. Caralho. Cuidado aí, hein, João? Vai, mano. Quando eles se sentem, ela tudo me avisa aí, mano. Caralho, negão, e aí, mano? Ei, branquinho, mano, branquinho, mano. Branquinho, mano. Ai, só tem um, só tem um. Só tem um, calma aí, calma aí, mano. Então, ele tá entrando na viatura ali, hein? Entrou, mano, entrou. Atividade, atividade. Ah, não, não, não. Será que ele nos viu, mano? Não, foi embora, foi embora. Não, não, mano. Foi embora, foi embora, mano. Eita, mano, a vida tá vindo. Ih, caralho, caralho. Tá vindo pra cá, mano. Até puxei a minha também, mano. Foi embora, foi embora. Vai embora, comédia. Vamos lá, vamos lá, mano. Nossa chance aqui, pera aí. Vai, 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 vai. Pera aí, vai lá. Eu quero chorar, mano. Na moral mesmo, mano. Não aguento mais essa vida, não, mano. Pera aí, mano. Eu vou pegar minha moto aqui, mano. Vou pegar minha moto. Adia também. Hã? Ah, caralho. Preciso roubar uma moto, mano. Caralho, rapaziada. Já aproveita também, mano. Já deixa nome de moto aí. Tá ligado que o chat dos comentários aí é nosso radinho, né, mano? Então, deixa estilo de moto aí pra nós roubar, mano. Vamos lá, vamos lá, mano. Cara, deve ter polícia demais, hein, mano. Vamos matar todo mundo, hein, porra. Bora, porra. Perdeu, perdeu, porra. O quê? Bora, bora. Oxi. Vamos lá, mano. Atividade, atividade, não, hein, mano. Cadê aí, atividade, hein? Fala, 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 fala. Vem aqui, vem aqui nesse livro aqui, ó. Tu sabe ler? Mais ou menos. Vem aí em cima, tu acha aí. É João, mano. É com o J ou com o... É... É com o B, mano. Eita, eita, mano. Não sei de estar não, hein. Eita, mano. Então vamos ver tudo aqui no hospital, mano. Vamos começar por aqui por baixo, mano. Ah, vai, 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 vai. Vamos aí, assim, ó. Perdeu, porra, perdeu. O quê, mano? É nada não, mano. Caralho, tá, mano. É tu, J, eu. Cadê tu? Eu tô aqui, mano. Tá vendo aí no Bluetooth? Tô, tô, mano. Ah, perdeu, perdeu. Ah, é tu, mano. Calma aí. Pera, 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 pera aí, J. Fica aí, fica aí. O quê? Que foi? O quê? Pera aí, pera. Pera aí, pera, 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 pera aí. Pera aí. Que foi? Eu achei do real, mano. Ah? Tá, tá tirando o M, mano. Acha o meu irmão que é bonada, né, mano? Mano, caralho, mano. Fica ativinhada aí, mano. Ó. Ué, mano, aqui tá tudo suave só, mano. Ué, mano, tem ninguém no hospital aqui, mano. Os policiais... É o seguinte, mão na cabeça, porra. Mão na cabeça. Quem? Cara, toda hora acho que é tu, mano. Oxi, sou eu, mano. É, é isso aí. Caralho, vamos lá pra cima, mano. Vamos subir então, mano. Embaixo não tem ninguém, mano. O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo, cachorro. Atividade, atividade. Caralho, a porta tá aberta aqui, mano. A porta tá aberta aqui. Muito estranho, mano. Muito estranho. Muito estranho, mano. É subir, subir? Vamos, 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 mano. Baixinjão, baixinjão. Baixin, baixin. É, é, é... Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Parou, 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 parou. Eita, porra, parou. Eita, porra, mano. Tá nem, tá nem, mano. Abico, vai, vai, vai. Perdeu aí, sou comédia. Cadê meu irmão, porra? Para, porra. Então, vamos pegar esses comédia, mano. Derrubem um, derrubem um. Ah. Tem um aqui, mano. Tem um aqui, no meu... Aqui, ó. Um já foi, mano. Tem um aqui, mano. Cadê meu irmão, mano? Cadê meu irmão, sua comédia? Ai, ai. Se esconde, se esconde, viado. Passando no meu orelho aqui, mano. Eita, porra. Nossa, mano. Caralho, mano. Dá, dá. Vai, já, 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 já. Dá não, mano. Dá não, mano. É muita gente, muita gente, mano. O que, mano? Ai, mano. Pegou o Guaraná, já, mano. Tem uma competição, a máquina travou aqui, mano. Porra, mas tá de sacanagem, cara. Tem muita polícia aqui, mano. Não dá não, mano. Entrega isso. Se entrega o caralho, parceiro. Aqui, ó, Jean. Cadê meu irmão, porra? Eita, porra. Não, mano. Bora, bora. Mete pé, mete pé. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vou te dar cobertura. Vai, vai, vai. Corre, corre. Me dá cobertura agora, mano. Me dá cobertura, mano. Me dá cobertura agora. Ele tu louco. Ai, meu Deus, mano. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Bora, bora. Bora, bora. Ai, mano. Vamos, vamos, vamos. Dá não, dá não, mano. Esse cara tá muito forte, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, mano. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Caralho. Vai, negão, vai, negão, porra. Vai, vai, vai. Que eu vou dar tiro. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vamos embora, vamos embora, mano. A gente resolve isso depois, mano. Vai, vai, vai. Passa, passa, vai. Passa, 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 mano. Caralho, mano. Deu tudo errado, mano. Eita, porra, mano. Polícia aí. Bora, bora, jo. Calma aí, mano. Calma aí. Ai, ai. Eita, porra, mano. Bora, 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 bora. Mete, mete o pé, mete o pé, mano. Caralho, mano. Eita, porra, viado. Bora, 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 mano. Foge, foge, mano. Caralho, mano. Aí, mano, vou levar as polícia pra longe da favela aí, mano. Fechou? Já é, mano. Caralho, mano. Caralho, rapaziada, tá foda, mano. Eita, porra, rapaziada. Ah, mas não tem essa não, mano. Filha da puta. Ah, mano, se aparecer na minha frente aqui, eu vou andar na... Ah, 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 ah. Ah, garanho, mano. Ah, mano. Ah, mano. Fala aí, mano. Tá pra onde, mano? Mano, eu tô... Ai, mano. Eu não sei não, mano. Não sei, mano. Eu levei uma queda de moto aqui, mano. Vem pra favela, mano. Vem pra favela. Beleza, beleza, mano. Tô chegando. Vou pra favela, vou pra favela, mano. Ai, caralho, mano. Tá maluco, mano. Caralho, o policial me atropelou, mano. Filha da puta. Vai, 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 mano. Eita, porra, mano. Vai ligar aqui pro branquinho, mano. Ai, branquinho, tá na escuta ainda aí, mano? A escuta, mano, a escuta. Mano, na entrada da 3 e lá, tá ligado, mano? Fica naquela esquina lá, tá ligado? Porra, é botar o caminhão lá, porra. Eita, porra, viado. Pode vir. Pera aí, mano. Tô chegando, é pra entrar por onde? Onde que quiser, mano. Beleza, mano. Pela 13 mesmo, mano. Segunda subida. Ai, ai, mano. Não vou morrer, mano. É hoje. Tô sentindo, mano. Passei pela primeira, mano. Tô... Polícia aí descendo aí, mano. Toma, vacilão. Deitei. Deixa subir não, mano. Deixa subir não, mano. Passei! Filha da p***! Mamãe. Ele saiu! Não está subindo! Vamos! Toma. Tudo nosso, caralho. Caralho, mano. mano foi quase mano nossa mano agora mano tô com a perna fudida aqui mano levei uma queda mano eita mano aí branquinho é o seguinte é branquinho e aí bigodinho mano obra que chamou para um duelo de um x1 em mano para ver quem vai ficar com a moto e aí beleza eu vou eu vou marcar mano então é isso aí galera final desse vídeo por aqui mano quem gravou comigo foi o marx e o antes de o lb o mt coelho o português você sente alguém e o rodrigo dá um salve aí galera é nóis